Quem tem real em conta, quem tem tesouro direto, quem tem ações da Bovespa, quem tem imóveis no Brasil como investimento, tá pagando kit de chuca, cacada de criança e a puto, não é isso? Vamos falar em conversão, você foi criada dentro de uma doutrina católica. Foi. De mentira, de... como é? A teologia de comunista para os evangélicos é teoria da missão integral, não é isso? Eu fui... eu fiz primeira comunhão e crisma de mentira na teologia da libertação, lendo bofe, não é isso? Qual que é a pior mentira que você descobriu? De forma prática? Em relação a religião, em relação a quê? É religião, é essa questão aí, essa sua criação, hein? Que Deus, que o que importa é fazer... o que importa é ser feliz, o que importa é ser feliz é o mandamento do diabo, não é isso? Os maléficos, os maléficos, não tem lá, né? Inclusive tem na música do Halsecha, né? Quem for da Bahia vai conhecer, né? Faz o que tu queres, que é tudo da lei, não tem lei, mas não tem isso? Essa é a regra de satanás. Quem quer servir a Deus, quer ser bom, não quer ser feliz, né? Ele pode ser feliz como consequência. Inclusive se você buscar felicidade de curto prazo, sua felicidade de longo prazo vai embora, não é isso? Se você buscar ser bom, você vai obter as coisas de valor superior. Uma das minhas mensagens, inclusive eu venho aqui pra tentar evangelizar, fazer as pessoas aceitarem o Bitcoin e entenderem que a salvação é individual, não existe salvação coletiva. Não sei se você está assistindo a minha conversa com o monarca, ele, eu vou voltar pro Brasil, vai dar tudo certo, vai ficar tudo beleza, eu vou voltar, a Xandão vai pra cadeia, vai ter impeachment de todo mundo, eu, rapaz. Não vai ter impeachment de ninguém e se tiver também não vai resolver. O nosso reino não é desse mundo, não é isso, Alex? A batalha espiritual, ela é vencida ou perdida dentro da gente, bicho. É cada um de nós que vai decidir se você serve a seu pai de cima ou a seu pai de baixo, não é isso? Você vai servir a um em cima do muro do diabo, não é isso? Se você não quer servir, que o suor do seu trabalho, que o suor do trabalho dos seus ancestrais, pague carcação de criança, aborto, tribunal feminista, falsa acusação que destrói a vida de pessoas, só tem uma alternativa, desinvestir nesse sistema. É isso, quando o pastor Rafael, eu, inclusive, foi o lugar que eu mais assisti culto esse ano, foi lá no pastor Rafael, na igreja do pastor Rafael. Ele disse que vem pra aqui, né, que tá esperando o visto. Pau, não é, rapaz, vocês não botaram ele aqui pra ser pastor assistente? Sim, sim, sim. O da boina? Ele vai evangelizar vocês em relação a esse assunto melhor do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. Evangelizar? Quando você fala de evangelizar, tu vai ver esse livro aqui, esse livro que é seu. Isso. Esse é o outro evangelho, não é o evangelho de João, não é o evangelho de Mateus. É o evangelho, é as boas novas, né? É trazer o... Isso é uma das boas novas. Mas aí o cara já ouve assim, pelo amor de Deus, o cara tá falando de evangelizar, falando de Bitcoin, ganhar dinheiro. O que você quer dizer? Evangelizar? Por que o mundo precisa ser evangelizado? Tem um artigo de um cara chamado Micea Popesco, que diz que o Bitcoin é a coisa mais conservadora que aconteceu nesse mundo nos últimos 200 anos. Se chama Bitcoin e os pobres. Micea Popesco diz o seguinte. Acabou a propriedade privada, nada é seu, não é isso? Se você der um tapa, um grito no seu filho aqui na porta, você é capaz de ser preso, não é isso? Sim. Você não tem nenhuma autoridade sobre seu filho. Seu filho resolver manter relações homossexuais. Sua filha, sua mulher resolver ir no Brasil, que aqui tem idade de consentimento mais alta. Fazer um b**** com sua filha na cama com 20 caras, você chegar, sua filha de 14 anos, você der um grito, quem vai preso é você, o bandido é você, não é isso? A dutério é crime nesse país ou é exercício regular de direito? E no Brasil é crime, a dutério? A dutério é crime no Brasil? Eu tô até agora pensando em meu filho que é gay, que você falou aí. Você prefere o filho gay ou a filha de 14 anos fazendo um b**** com sua mulher na sua cama? Se você der um grito, você é o bandido, você não pode, como é psicológico agora, graças a Bolsonaro, como é agressão psicológica, a mulher não é juizado não, é pena mesmo de cadeia, você não pode dar um grito mais. Agora a dutério pode de boa, isso a dutério não é mais crime, não é isso? Mas já foi crime, né a dutério? Já foi há muito tempo atrás. Não dava cadeia, nunca deu, né? Depende, se o cara fosse até o fim, ia, a questão é que o cara, muito dificilmente, a pessoa quer um papel lá, afirmando que ele é corno, você vai querer buscar uma comprovação que você é corno? Eu não, nós estamos falando dos outros. Eu mesmo não quero esse pessoal, não. Mas o cara se beneficiava de outros dispositivos legais, por exemplo, do que tem no Êxodo 22, não é isso? Porque derramar o sangue do vagabundo em flagrante não é pecado de sangue, não é isso que tem no Êxodo, não. Mas voltando, o Micea, o Micea Popesco, ele explica que... Você já tá voltando, eu nem fui, ele tá voltando já. Não, mas eu tô achando maravilhoso, é porque nós somos meio lento, cara. Jesus veio revogar a lei do Antigo Testamento, quando questionaram a Jesus, ele disse que ele ia fazer o que em relação à lei do Antigo Testamento? Ele veio fazer a lei ser cumprida, não é isso? Inclusive, tudo que ele mudou, ele mudou expressamente, não é isso? O anel de carne do pênis, a gente não precisa mais, não é isso? Sim. Se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer, será condenado, não é isso que tem lá no final da história? Sim. Então foi revogado o negócio de cortar o anel. O anel de carne é pior do que o anel de ouro, não é isso ou não? É uma coisa mais preciosa, é um anel mais precioso ainda, não é isso? Mas hoje o anel é complicado. Mas o judeu, o judeu, o judeu, a morte dos homens no mundo corta, a morte dos homens no mundo corta. Aqui nos Estados Unidos os caras cortam, às vezes no hospital, sem perguntar, que é o castor de higiene. Reduz chance de pegar AIDS, doença venérea, o cara tem ejaculação precoce, não é isso ou não? As crianças já saem. Os gorilhos já cortam, não é isso ou não? As crianças já saem. As circuncisão, não é isso? Tem isso na Bíblia ou não tem? O judeu não cortou porque se cortasse não ia sobrar nada, então... Mas é só pele, pô, mas não tem circuncisão aqui, não é isso ou não? A maioria dos americanos é circuncidado, não é isso ou não? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. As limitações de alimentação do Êxodo. Jesus revogou, aí você pode comer camarão, você pode comer porco, sim ou não? Ele disse que o que vai levar você para o inferno é o que sai da sua boca, não é o que entra, não é isso ou não? É isso mesmo. Teve isso ou não teve? Teve. E no sábado, honrar o Shabbat, isso foi modificado, Jesus não performou milagres, não operou, não trabalhou. Ele é Deus, ele não precisava de nada, ele veio dar exemplo, ele veio dar um exemplo de cada uma das regras que foi modificada. E o Missé Apopesco explica isso e diz assim, do mesmo jeito que Jesus veio aperfeiçoar a lei, de fazer a lei ser cumprida, não é isso? Tudo que os profetas fizeram, ele veio ter que fazer mais, para mostrar que ele era o Messias, que ele não era o profeta. Ele veio fazer a lei, cumprir a lei sendo mais perfeita do que ela já foi. O Bitcoin torna a propriedade mais perfeita do que ela já foi. Como? Nunca houve uma propriedade no passado que você pudesse levar com você para o caixão. Você não tinha um ouro, um ativo, se você não quisesse dar a ninguém, você não dava, você podia transmitir para qualquer meio de comunicação. O Bitcoin muda a relação de pai e filho, muda a relação de homem e mulher. Se sua mulher não lhe honrar, seus filhos não lhe honrarem, você pode não dar nada a ninguém, você pode dar a quem você quiser. Independente de todos os juízes do mundo, não tem nenhum poder sobre isso. Eu vejo que sua defesa do Bitcoin tem muito mais a ver com o valor agregado, tem a ver com o sistema mesmo que a gente vive hoje, de banco e tudo isso. O Bitcoin, quando você faz de Bitcoin, você não está falando de uma coisa só financeira, né? Tem uma característica que chama preferência temporal. Você já ouviu falar no teste do marshmallow? Teste do marshmallow, você dá o marshmallow para o guri, aí você vai deixar o número de anos e o número de minutos o guri com fome, aí diz, ó, guri, quando eu voltar, se você não comer esse marshmallow, você ganha em dobro, não tem sua psicologia? Sim, sim. Você nunca viu esse teste do marshmallow, não? Eu já vi um comercial. Isso é um teste de preferência temporal. Preferência temporal é a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Se você não for capaz de renunciar nada pelo presente por um futuro muito melhor, você não consegue ter um casamento, não consegue ter reputação, você consegue ter uma religião, você não consegue renunciar ao presente ou não? Sim, não. A ordem do mestre é ser bom ou ser feliz? Ser bom. A natureza humana é boa ou má? Má. As pessoas querem roubar os outros? É da natureza humana matar quem fez mal ao seu filho? É, é lógico. A quem tocou em sua mãe é matar ou não é? Com certeza. É vingança ou não? É roubar, estuprar e o diabo dá. O x*** tem prazer sexual? Tem. O diabo, o ladrão enriquece? Enriquece. Então o diabo dá, não é isso? Mas ele cobra também, né? Sim. Pois é. Então é isso. A preferência temporal, ela é muito mais determinante para a felicidade e o sucesso de qualquer pessoa do que o QI. As pessoas que fazem a contabilidade da cabeça do mundo delas em uma moeda porcaria, destrói essa capacidade. Muitas pessoas acreditam, com diversos fundamentos de econometria e tudo mais, que a moralidade do mundo acabou em 71, porque o dólar e todas as moedas passaram a ser fiduciárias, elas não eram mais lastreadas em ouro. Passou a ser uma moeda puramente baseada na mentira, satânica. A obra clássica, inclusive, da literatura alemana, você já vai falar em Fausto de Goethe, não é isso? Tem Mephistófolos, que é um diabo, né? Que é uma entidade satânica que ensina Fausto a fazer moeda fiduciária, que é o que o governo americano, brasileiro fazem, num papel que ele pode imprimir infinito e não é lastreado em nada, né? Isso já foi escrito há mais de 200 anos. A moeda fiduciária é de Satanás, não é isso? E o que Jesus falou sobre o dinheiro do Estado? Ele falou em relação a quem? A moeda de César, não é isso? Você diz de quem é a cara na moeda? Ah, então é de César, então... César. E a cara na moeda de real é de quem? É a face da República, é a Mariane, é a cara da Revolução Francesa, que matou as freiras, os padres e acabou com a religião na França, não é isso? Pois é. Ter reais em conta, ter poupança em reais, ter tesouro direto, ter imóveis no Brasil, ter ações, é financiar o governo brasileiro. Você financiaria o governo da Coreia do Norte? Você financiaria o governo de Cuba? Se você financiar uma ditadura, você é compasso colaborador dos seus crimes, não é isso? Sim. Ou não? Hein? Sim. Pois é. A única oposição real é que você faça o seu dinheiro. A chance de você chegar lá e votar e resolver alguma coisa é menos que você ganhe na Mega Sena, não é isso? Rapaz, você fala com tanta convicção que eu tenho medo de você falar que eu sou gay, eu vou acreditar. Mas você investiria num brega pra ***? Não. Pois é, você vai pagar imposto voluntário, você pode não pagar imposto naquele lugar, pra um lugar que c**** pra criança. Entendeu, né? Que fica dando, como é o nome, kit pro aidético da ***, sem pegar, me desculpe a expressão, você é só o nomizado, não é isso? Sem pegar AIDS, como é o nome dos kits que custa 7 mil reais, hein? Pelo amor de kit de chuca, bicho, você quer pagar kit de chuca pra galera? Não. Você paga se você paga imposto no Brasil. Quem tem real em conta, quem tem tesouro direto, quem tem ações da Bovespa, quem tem imóveis no Brasil como investimento, tá pagando kit de chuca, c**** de criança e a ***, não é isso? E tribunal de perseguição de falsa acusação feminista, né? Ou não?